E aí galera, tudo bem? Eu nem sei como eu vou começar esse vlog porque eu acabei de fechar as minhas malas porque finalmente eu tô indo pra Argentina ver a Pathy, eu tô morrendo de saudades Hoje é dia 3 de novembro, a Pathy viajou dia 2 de setembro, então faz dois meses e um dia que eu já tô sem ver a Pathy mas hoje eu vejo, finalmente, fiquei com muita saudade esse tempo todo Não foi muito fácil, mas eu sabia que, putz, ela tava muito feliz lá, com certeza ela tá Eu também tava muito feliz aqui, mas é difícil você acostumar a uma rotina nova sozinho quando você tava muito tempo morando junto com uma pessoa Mas é isso então, finalmente chegou o dia, eu tô muito ansioso pra ir ver a Pathy, vocês não sabem o quanto Quero muito conseguir tirar umas férias e descansar lá em Buenos Aires também E quem sabe enquanto a Pathy não tá trabalhando por lá e eu tiver com tempo livre eu posso dar um rolê ali por Buenos Aires e mostrar pra vocês também como que é Aqui estão minhas malas, não, não vou levar o monitor gamer, ele tá aqui por outro motivo Carteira, celular, máscara, mochila de mão, fone de ouvido E é isso, já arrumei a casa inteira, tirei todos os lixos, tá tudo arrumadinho, janela fechada E agora bora que eu não aguento mais, partiu Vamos lá A gente está passando o nosso avião de 5 horas e 24 minutos. E vamos ao alto de 924 metros, 85 km por hora. Gente, é hoje que o Luquinhas chega Na verdade ele já embarcou O voo dele era 7 horas São 8 horas Ele chega daqui 2 horas aqui em Buenos Aires Eu tava lá no apartamento Fazendo umas cartinhas, né Eu comprei um Ferrero Rocher e tava faltando comprar Ele gosta muito desse mini E aí eu vim comprar e eu chamei as minhas amigas Pra gente vir aonde? A Majuca nem gosta, entendeu? Gente, é um milagre A Majuca tá pedindo a mesma bebida que eu Ela é viciada em café Hoje eu quis variar porque tô com sede Hoje eu tô chocada E depois eu vou lá no aeroporto Gente, falta uma hora Menos de uma hora pelo que ia chegar E as meninas deixaram várias cartinhas aqui Muito fofa E aí eu passei pra comprar vários M&M Porque o Lucas não é muito de gostar de doce Mas ele gosta de M&M E de Ferrero Rocher Então eu comprei vários M&M só pra deixar aqui pra receber ele E aí eu vou deixar aqui na mesa Bem bonita Vou guardar isso daqui Só pra ele ser recebido bonitinho, ó Aí eu vou pôr aqui Várias cartinhas Ai, tá fofo Aí quando ele chegar Bem-vindos a Buenos Aires E as cartinhas de todos O voo dele tá previsto pra chegar umas 10 horas E aí dentro de 10 horas assim Eu saio porque o aeroporto é muito perto daqui do apartamento E aí eu vou buscar ele e eu volto pra cá E graças a Deus amanhã eu entro só 9h30 Mais tarde Então eu consigo, acho que, tomar um café da meia com o Luquinhas Aproveitar um pouquinho Ai, eu tô muito ansiosa Vai ser tudo, vai ser tudo, gente Gente, 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 gente Vou buscar o Lucas Eu não acredito Ai, tô nervosa, gente Porque deu 10 horas, né Só que o voo já atrasou 15 minutos Se eu sair agora, eu chego 10h15 no aeroporto Então vou sair um pouquinho daqui a pouco Pra não ter que esperar muito Porque demora, gente Acho que ainda tem que fazer teste de Covid chegando Mas aí eu quero tá lá quando ele chegar Gente, gente, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Gente, cheguei no aeroporto E eu não posso entrar Essa é uma saída nova Eu vim falando com o motorista do Uber, né E ele falou que essa é uma saída nova E aí eu tenho que esperar aqui O Lucas tá lá Eu não sei se ele vai ter que fazer teste de PCR ou não Porque quando eu cheguei eu tive que fazer, né Mas agora como as fronteiras estão abertas Tá mais de boa E aí o terceiro ano ele chegou Meu Deus A gente passa a dano Eu tô muito ansiosa Ele mandou áudio Deixa eu ouvir o que ele falou Vida, eu acho que não tem teste não Eu tô aqui na fila da imigração E em seguida já tô vendo o Dutch Free aqui Tipo, acho que passado a imigração já era Gente, gente, gente Eu cheguei, eu cheguei Ai, que saudade Gente, nem dá pra ver uma Luquinha chegando Porque ele saiu dali Nossa, que saudade Só que vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Gente, não parece que é de verdade Não Sério, não parece Parece que é de mentira Eu te amo, Patrícia Eu te amo Eu vou desligar E depois eu filmo Mas eu tô muito feliz Gente, o Luquinha já conheceu Meu apartamento Nova casa dele Tô chegando Tô chegando As horinhas, as horinhas, as horinhas E aí, e aí, pode tirar a máscara Eu vou chegar no apartamento da minha namorada Eu vou ver se tô organizado Porque senão vai levar a vão Que isso eu sei Tá animado, tá animado É pra cá, é pra cá, é pra cá Vai, pode entrar no meu apartamento novo Pode conhecer Gostou, gostou Uau 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 Nossa, agora eu posso tirar a máscara Te beijar Ai, que saudade Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu, amor Te amo muito Esse sou eu, esse sou eu Ainda bem que você chegou, estou pronta para explodir de amor e explodir Boa e sai do seu lado Listo para começar a minha aventura? Bem-vindo Lequim Esse sou eu, esse sou eu E esse sou seu Nossa, eu fui muito bem recebido Melhor que eu, porque quando chega não tinha nem água aqui Eu fui muito bem recebido, eu amo essa mulher Eu estava morrendo de saudade Quero uma Ju Pathy sobre Love Aqui são os meus recadinhos Das minhas amigas Gente, cheguei Cheguei, eu estou no apartamento agora E a gente pediu um lanche A Pathy vai comer comida Gente, olha só Mostra o seu prato E eu vou comer um lanche A gente está comendo a batata do Luquinhas É a nossa primeira refeição juntos Gente, eu estava morrendo de saudades Eu ainda não matei a saudades, eu vou demorar 10 dias para matar a saudades É mentira, o Lucas nem falava direito comigo Aham, aham Vamos comer então Beijos galera, já já a gente vem dar um tchau para esse vlog Antes de deitar Bom galera, agora já é outro dia A gente dormiu, descansou, conversou muito Por isso que a gente não gravou nada ontem à noite A gente queria gravar, mostrar como que foi Mas putz, a saudade estava tão grande A gente nem lembrou assim de gravar E eu acho que valeu super a pena não gravar Porque a gente colocou o papo em dia Fazia 2 meses que a gente não se via Então é isso, agora eu estou em Buenos Aires Esse foi o vlog de hoje Mostrando para vocês um pouco como foi a minha vinda Agora eu vou gravar aqui também com a Pathy Para mostrar como que está saindo tudo Ah, e eu estou aqui na varanda do apartamento da Pathy Olha só Olha que legal, tem vários prédios aqui Mas acho que é isso Buenos Aires a gente vai mostrar em outros vlogs E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Tamo junto, até o próximo vídeo